Com a panela de pressão aquecendo, a gente vai pegar linguiça, fazer só dois furinhos assim e a gente já coloca para fritar. Sem óleo e sem nada, o óleo vai ser da própria linguiça. Olha lá pessoal, a gente já deu uma dourada. O que a gente vai fazer? Vou botar um pouquinho de água, só para soltar esse fundo da hora aqui. A gente vai colocar cebola. Vou dar uma mexida, só para dar uma misturada. Procura deixar a cebola para o fundo e a linguiça para cima. Ficou bem distribuído, a gente vai tapar a panela. Começou a sair a pressão, vamos contar 5 minutos e depois apagar o fogo. Vamos lá. A linguiça já está no esquema. O que a gente vai fazer? Vamos esquentar isso aqui até evaporar essa água. Daí vai caramelizar a cebola e fica pronta a linguiça. Vamos lá. Está reduzindo a água, logo vai ficar só a cebolinha caramelizada. Nossa, a cebola reduziu, virou quase um purê. Vamos colocar no prato aqui. Coisa bonita, hein? E essa é a nossa linguiça de panela de pressão com purê de cebola.